É, a gente não tem culpa de nada. E aqui, professor, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste, mas é o seguinte. Eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombola. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro. Nenhum de nós aqui, se você for ver sua família há 200 anos atrás, tenho certeza, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para ser escravizado aqui no Brasil. E não esqueço, você deve ter estudado a história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. O índio preferia morrer. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Isso tem que ficar claro. Ora, se na minha família, me desculpe você aí, se na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar um navio negreiro lá na África, como é que eu vou ter dívida com um negócio de zumbi com esse pessoal? Não tenho. Por quê? Agora, tem que dar estrutura para todo mundo. Tem que dar terra para todo mundo, mas é porque é brasileiro, só por isso. É o que eu disse ainda agora. Todos são iguais em direitos e deveres, homens e mulheres. Você escolhe o que você quiser ser, eu não estou nem aí. Mas todos são iguais. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Não precisa ser gay, ser negro, ser índio, ser amarelo, ser azul para ser destinatário de alguma política pública. Isso está errado. O que tem que haver, meus amores, é respeito mútuo. Eu lhe respeito, você me respeita. Acabou a história. O resto é papo furado. Entendendo? Isso tudo só faz travar a sociedade. E eu estou dizendo isso porque eu sei o que rola lá dentro, tá? Não estou falando dela ainda. Eu sou oraria. Eu sou oraria.